Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? Tenho um grande sucesso da HBO, que está de volta, mas dessa vez na Netflix. E neste vídeo eu vou te contar tudo sobre a série As Sete Palmos. Eu sou o Márcio e esse é o Curiosidades em Série. Neste vídeo eu vou te contar mais sobre a série As Sete Palmos, ou Six Feet Under. No original. A série, quando ela foi lançada, muitos anos atrás, antes do streaming na HBO, ela fez um tremendo sucesso. Que lançou muitos artistas, que hoje emplacaram um grande sucesso no mundo das séries e no cinema também. E para quem não recorda, ou para quem nunca assistiu a série e a trama, ela conta a vida de uma família que gerenciava uma funerária local. Com a morte do patriarca, que era o Nathaniel Fisher, o negócio começa a ser tocado pelos filhos dele. O Nate e o David. Conhecemos também a esposa dele, a viúva ali no caso, a Ruth, que ela é uma mulher que ali no início da série ainda está tentando lidar ainda com essa história toda do luto. E também temos a Claire, a filha mais nova, a caçula da família, que ela é descrita no roteiro, na sinopse oficial, como a menina que leva o espírito rebelde dos Fisher. Se não bastasse eles terem que seguir com o negócio da família, agora sem o patriarca, eles também tem que lidar com alguns problemas internos e problemas também de relacionamento que muitos deles começam a enfrentar. Por exemplo, um dos filhos que se assumiu homossexual, ele tem problemas de relacionamento com um ex-policial. Também temos aí toda a história da Ruth envolvendo, além da dor ali da perda, do luto dela, ela está vivendo um grande momento como avó desta vez. E também a Claire, ela acaba tendo vários problemas ali na escola, mas ela é uma daquelas pessoas que não desiste de encontrar a felicidade. E segundo o criador da série, um cara chamado Alan Ball, a inspiração para a criação aqui do seriado veio após o falecimento da irmã mais nova dele. E também, outro detalhe, que a doença que ele apresenta no final da primeira temporada para o Nate foi inspirada na mesma doença que o primo dele passou. O Alan Ball também escolheu a cidade de Los Angeles como o cenário principal para ter a funerária ali da série, porque ele contava em entrevistas passadas que Los Angeles é a capital principal da negação da morte. E também, outro detalhe curioso aqui de toda a trama da série, que além dos protagonistas terem que tocar o negócio local deles, eles também vão lidar com diversas situações que envolvem sexualidade, religião, a dor da perda, como conciliar isso, também porque esse é um negócio deles. Então, e outro detalhe bastante interessante que a série mostra é a relação dos protagonistas com pessoas que já morreram. Muitos dos casos, eles imaginam as coisas que estão acontecendo ali, às vezes eles estão falando com entes queridos deles que já partiram, ou às vezes até com um morto aleatório que está aí deitado na maca esperando para ser velado. E como eu estava falando agora há pouco, a série revelou grandes talentos que depois emplacaram em outras grandes produções, como o caso aqui do Peter Krause, que esteve na série 9-1-1, ou 9-1-1, que é que ele faz o papel do Nate. Nós temos o Michael C. Hall, que ficou muito amplamente conhecido aí como o Dexter Morgan, na série Dexter, a Lauren Ambrose, que esteve em Cervantes, aqui na pós-papel da Claire, e a Frances Conroy, aqui como a Ruth, obviamente com um grande elenco de apoio também junto aos protagonistas. Durante o tempo que a série esteve no ar, ela teve altas pontuações e sites de metacríticas, como o Rotten Tomatoes, o IMDB e outros no estilo, tanto da parte da crítica especializada como da audiência. Além de que a série foi indicada para mais de 160 premiações em diversas categorias, que vai desde melhor série, melhor roteiro, melhor atuação e muitas outras premiações. Dessas grandes premiações, ela conquistou mais de 61 estatuetas. E ali a gente pode citar grandes eventos como o Emmy, que é o Oscar da TV norte-americana, e também o Globo de Ouro e outras premiações menores. Recentemente, o escritor George R. Martin, que criou o Crônicas de Gelo e Fogo, que inspirou a série de Game of Thrones, ele comentou em entrevistas que para ele, o último episódio de A Sete Palmos é o melhor final das séries de todos os tempos, foi o melhor episódio final para ele. Isso não foi levado, se a gente for começar a falar e discutir sobre o final de Game of Thrones, que não é o objetivo do vídeo. Mas ele cita que o final de A Sete Palmos, de Six Feet Under, é o melhor final do mundo das séries. Aí agora fica para você, se já assistiu, se concorda com ele, ou se você não assistiu, vai assistir, chega lá e depois volta aqui e comentar se você concorda com ele. E daí já aproveita e conta aí o que você achou da série. Também não esquece de dar uma passadinha lá no Instagram, no TikTok e aqui no Shorts do YouTube para não perder nenhuma curiosidade e nenhum trechinho dessa série favorita. Já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e nos vemos em breve no próximo vídeo.